E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e esse é o Horror das Minas. Se é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais de qualquer lugar do mundo. Toda quarta-feira, casos criminais brasileiros. Então, aproveita e já se inscreve antes de qualquer coisa, assiste o vídeo completo e comenta no final o que você tiver achado do caso. Nosso caso de hoje aconteceu em 1989, foi uma sugestão e é um caso bem famoso lá em Pernambuco. Então, bora logo pro vídeo. O ano era 1989 e Maristela Ferreira Just tinha 25 anos e tinha dois filhos com um homem chamado José Ramos Lopes, de 27 anos. Seus filhos eram Natália e Isaldo, ambos com 4 e 2 anos. A Maristela fazia faculdade de Sociologia e trabalhava vendendo cosméticos. Ela e o José se casaram por volta dos 20 anos e logo em seguida tiveram seus filhos. Inicialmente, eles moraram na casa dos pais de José, porém, segundo a família, ele simplesmente não queria saber de trabalho. Ele era do tipo acomodado e mesmo se a pessoa desse um trabalho na mão dele, ele não aceitava ou ele não permanecia, enfim. E enquanto ele vivia dessa forma, a Maristela sonhava principalmente com a independência financeira. Logo após o nascimento do Zaldo, ela não aguentou mais aquela situação e ela decidiu sair daquela casa junto com seus filhos. Ela então pediu a separação e foi morar com os filhos em um apartamento lá em Pernambuco. Porém, mesmo separados, o José, na verdade, ele nunca aceitou o término e continuava frequentando ali a casa por conta dos filhos. Mas ele era um sujeito muito obsessivo e ele ainda se achava no direito de realmente vigiar a Maristela e cobrá-la, enfim. Depois de dois anos do término, ele ainda aparecia na sua faculdade brigando, xingando, inventando coisas sobre a Maristela. Inclusive, chegou até a puxar o braço dela pela grade do prédio que acabou até machucando ela. Por conta de tudo isso, ela inclusive registrou um boletim de ocorrência contra ele e achou que era melhor, então, ela voltar para a casa dos pais. Até porque lá ela poderia ter um pouco mais de segurança e não estaria sozinha, né? Apenas ela e os filhos. No dia 4 de abril de 1989, a Maristela e o José levaram seus filhos para uma consulta médica. Saindo de lá, ele levou, então, o carro até uma praia chamada Barra do Jangada e tentou, novamente, pedir e implorar pela reconciliação. As crianças estavam dormindo no banco de trás do carro enquanto os dois discutiam. Inclusive, a Natália acordou e viu os dois discutindo e viu o pai chacoalhando a sua mãe. Além disso, ele mostrou que estava armado e ameaçou a Maristela, dizendo que aconteceria alguma coisa se ela não voltasse com ele. Mas, ainda assim, ela não deu o braço a torcer, ela disse que não voltaria. E, então, ele vendo ali que a Natália tinha acordado, ele decidiu ir embora. Eles foram, então, para a casa dos pais da Maristela, onde ela estava morando com os filhos. Ela deu um banho na Natália, nas crianças, estava ali arrumando e pediu para o irmão dela, Ulisses, ficar de olho porque o José estava armado. No momento que a Maristela estava arrumando o cabelo da sua filha e o Zaldo estava brincando no chão, o José apareceu no quarto, dizendo que queria conversar com a sua família. Mas o Ulisses estava por ali, ele abriu a porta e ficou ali no meio do caminho, ali no corredor, olhando, vendo se estava tudo certo, enquanto ele fumava um cigarro. Em um certo momento, o José, então, abaixou para brincar com o Zaldo e ele tirou uma arma que estava em sua bota. Aí, muito rapidamente, ele levantou e atirou contra a Maristela diretamente em sua testa. Ele deu dois tiros nela e, nesse momento, o Ulisses foi para cima dele, foi tentar ali, de alguma forma, interferir isso. E o José, inclusive, atirou também contra ele. Depois disso, ele virou a arma diretamente para a Natália. Essa foi a última visão que ela teve do pai virando a arma para ela e atirando contra ela. Esse tiro, inclusive, ele pegou no seu ombro direito e, depois disso, ele apontou a arma para o filho, de dois anos, e atirou contra o seu rosto. Mesmo feridos, o Ulisses, a Natália e o Zaldo sobreviveram. Porém, eles tiveram várias sequelas. A Natália, até hoje, ela não consegue mexer alguns dedos das mãos por conta da mobilidade, ficou realmente para a vida inteira mesmo. A bala atravessou o seu braço e ela ficou internada por 48 horas com risco de morte. O Ulisses sobreviveu, eu não consegui localizar se ele teve alguma sequela ou não, já que ele faleceu em 1999 por vítima da AIDS. O Zaldo, ele teve sequelas ainda mais perigosas. Como a bala atravessou o seu rosto, né, sua cabeça, por uma sorte, na verdade, não pegou no cérebro, meio que desviou do cérebro, segundo o médico. Mas ele acabou ficando praticamente paralisado em um lado do corpo. O seu lado esquerdo não tem tanta movimentação, não tem tanta mobilidade. E ele teve que reaprender diversas coisas. E mesmo depois de tudo isso, mesmo depois que a Maristela já estava morta, ele ainda atirou novamente contra ela. Ele saiu do quarto, normalmente, caminhando normal. E foi contido pelo pai da Maristela, que estava na casa. Os vizinhos foram aparecendo ali e, obviamente, eles chamaram a polícia e chamaram a ambulância, que chegou logo em seguida. O José foi preso em flagrante. Após isso, a Natália foi criada pelos avós e o Zaldo foi criado pela tia. Porém, os dois nunca se distanciaram. Era realmente uma situação que, segundo a própria Natália, ela não queria largar da avó. E a avó não tinha condições de cuidar de duas crianças na época. Mas os dois sempre foram muito unidos, até hoje, inclusive. E após todos os traumas que eles passaram, eles conseguiram se reerguer. Eles estudaram nas melhores escolas. O Zaldo se formou em direito, inclusive. Seguiu sua vida normalmente. A Natália casou, se mudou para São Paulo. Inclusive, mudou seu sobrenome, tirando o nome do pai, em 2007. Durante muito tempo, eles não tiveram nenhuma notícia, nem contato com o pai. Na verdade, nem a família dele queria saber das crianças. É dito que, pelo menos, a avó dele, em algum momento, teria tentado entrar em contato com as crianças. Mas depois, acabou que não deu certo e ninguém mais procurou ninguém. Durante a infância também, eles eram muito preservados em relação à mídia. Então, durante muitos anos, os nomes deles não eram divulgados, nem nada do tipo. Enquanto isso, a família da Maristela não desistiu e continuou lutando até que o caso realmente tivesse justiça. Ainda em 1989, quando ele foi preso, ele assumiu o crime, mas ficou apenas um ano preso. Isso porque o seu pai, Gil Teobaldo, era um advogado criminalista muito famoso lá em Pernambuco e fez de tudo para livrar o filho. E não apenas isso também, ele sempre apoiou a atitude do filho. Tentando justificar que a Maristela teria o traído e tirado o sarro dele e, por conta disso, ele fez correto em matá-la. Inclusive, não existe nada, não existe nenhuma prova que a Maristela tenha o traído. Lembrando que quando ela faleceu, os dois já tinham terminado pelo menos dois anos. Então, ele conseguiu um habeas corpus e passou anos em liberdade. Somente em 2001, esse caso foi retomado e foi então agendado uma data para o júri. Mas, os advogados José Ramos, o Gil Teobaldo, entraram novamente com recursos que fizeram adiar ainda mais esse julgamento por mais nove anos. Até que o júri foi realmente marcado para o dia 13 de maio de 2010. Dessa vez, como a Natália e o Zaldo eram maiores de idade, os dois poderiam e realmente quiseram depor contra o pai. Além disso, na mesma época, eles começaram a dar diversas entrevistas, dizendo tudo que eles lembravam da cena do crime, que estava ali muito viva ainda na cabeça dos dois. A Natália, inclusive, deu uma entrevista para a Glória Pérez, falando sobre esse caso. Deu entrevista no Fantástico também, em diversos locais de mídias bem grandes, falaram sobre o caso. Então, a mídia voltou a mostrar sobre isso, principalmente agora que as crianças tinham crescido. Porém, mesmo agora, o José podendo ver os seus filhos adultos depondo contra ele, depois de mais de 20 anos do caso, a única imagem que a Natália e o Zaldo tinham do seu pai, que na verdade eles viram em um jornal, foi uma foto 3x4 que foi divulgada. Isso porque o José não apareceu em nenhum momento em julgamento. Nessa mesma época, o Teobaldo, numa entrevista via rádio, dizendo que o filho fez certo em matar a Maristela, que ela teria o provocado em uma discussão sobre traição, e ainda disse que se ele não tivesse feito isso, ele não seria digno de comer em sua mesa. Além disso, ele ainda falou sobre a morte do Ulisses, de forma bem preconceituosa e homofóbica. Já que o José não apareceu no júri, foi colocado, inclusive, uma quantia de 3 mil dólares, pelo Disque Denúncia, que depois foi arredondado pela família da Maristela, no valor de 10 mil dólares, para quem o encontrasse. Mesmo foragido, ele foi condenado a 79 anos de prisão, por homicídio duplamente qualificado. Apenas em outubro de 2012, o Disque Denúncia recebeu uma ligação, informando que o José Ramos estaria em Recife, que ele teria casado de novo e teria tido dois filhos. Eles foram até o local, e aí sim, finalmente, eles o prenderam. Devido a sua idade e problemas de saúde, ele conseguiu que a sua prisão fosse convertida em prisão domiciliar, onde permanece até hoje. Em 2010, foi criado o Centro de Referência Maristela Just, que é um espaço de acolhimento às vítimas, às mulheres vítimas de violência doméstica. E até hoje, a Natália mantém um blog sobre o caso da mãe, onde ela vem atualizando com todas as informações necessárias, e sempre mantendo a memória de sua mãe viva, para que realmente a justiça seja feita e que seu pai permaneça preso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi uma sugestão de vocês aqui no canal. Eu não conhecia, confesso que não conhecia, e eu achei muito interessante, por isso que eu decidi trazer para vocês. Então comenta aqui o que você achou, se você conhecia esse caso. Então comenta aqui o que você achou, se você conhecia esse caso, se não conhecia, deixa tudo aqui nos comentários. Lembrando que você também pode mandar sugestões de vídeo, tanto aqui quanto no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Valeu e tchau, tchau.